Módulo 1 do Campeonato Mineiro. Daqui a pouco, o Esporte Clube Democrata recebe o Democrata de Sete Lagoas. O duelo entre os xarás completa a primeira rodada da competição. Sobre essa partida, vamos então conversar ao vivo com o repórter Roberto Tomás, que está no Mamudão. Boa noite para você, Roberto. Eu quero te perguntar, já tem alguma provável escalação do time de governador Valadares? Oi, Saulo. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o MG Record, Saulo. Já tem, sim, uma provável escalação da Pantera, que vai enfrentar o Democrata de Sete Lagoas daqui a pouquinho. Deixa eu só te mostrar, Saulo, que nem a chuva atrapalhou a vinda dos torcedores, não. Já estão chegando ali. E só a escalação para vocês que estão em casa agora é com o Glycon, Douglas, o GB, que é o Gabriel Marques, também o Rony. Vai jogar também o Léo Carioca, o Gabriel Neiva, também o Mateuzinho, o Nestor, Nael, aí está a dúvida do Chardong. Nael ou entra o Luiz Fernando, Brandão, também o Tiaguinho, viu, Saulo? Essa é a provável escalação do Democrata para o jogo que começa daqui a pouquinho, 8h30 da noite no estádio José Mamundiabas. E dessa vez com o árbitro de vídeo. O Vaz está aqui, essa cabine, para poder ajudar os árbitros de campo. Portanto, então, uma novidade no Democrata para hoje, no jogo que começa logo mais às 8h30 da noite aqui no estádio José Mamundiabas. Pedir também o nosso amigo e cinegrafista, repórter cinematográfico Flávio Mota, para mostrar a arquibancada que já tem um público expressivo. Lá em cima, as cabines com os nossos colegas que vão transmitir esse jogo, jogaço daqui a pouco, a Pantera contra o Jacaré. Meu amigo Saulo, então, as novidades e os detalhes amanhã no Balanço Geral, meu amigo. Boa noite. Boa noite para você, boa noite para o Flávio, um bom jogo para vocês e tomara que o Democrata consiga os três pontos em casa, né? E amanhã no Balanço Geral você curte com o Nicomet feliz o resultado dessa partida.